Música Salve rapaziada, estamos aí com mais uma investigação paranormal Para quem não me conhece, eu sou Newton Prado, faço investigações sobrenaturais, beleza? Estamos indo agora para uma casa que um dos inscritos me indicaram que lá é mal assombrado Relatam lá ver uma senhora de branco, ela sai da casa, vai para o meio da pista, ela volta Tem várias aparições nessa casa, entendeu? Então, estou indo lá e vou fazer essa investigação para vocês aí E eu pretendo trazer algumas aparições para vocês, entendeu? Estamos juntos e esse aí é o meu objetivo de hoje Beleza rapaziada? Vambora para mais uma investigação paranormal Quem não foi inscrito, dá aquela força para nós Se inscreva no canal e deixe o seu like, fechou? Vambora! 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 Estamos na estrada, mais ou menos, 40 minutos na estrada. Vamos que vamos, vamos que vamos. Estamos juntos, rapaziada. Exatamente uma hora da manhã agora. Quase uma e meia, mais ou menos. Vamos que vamos. Vamos que vamos essa casa. Extremamente. E aí tem um barulho lá dentro, rapaziada. Fala, rapaziada. Vamos, rapaziada. Tem alguém pra casa? Falei inteiro arrepiado, rapaziada. Ai, meu Deus do céu. Rapaziada, vocês viram isso, mano? Nem bem chegamos na casa, mano. Tem alguém aí? Filma lá. Filma lá. O que foi isso? Olha aqui que o meu braço arrepiado. Olha aqui. Olha aqui. Vou nem medir o K2, porque eu tenho que estar protegido aqui. Ele ainda anda muito pesado assim. Eu nem fico muito com o K2. O que foi esse barulho? O que foi isso? O que foi esse barulho? O que foi isso? Olha aqui. Eu tô me tremendo. O que foi esse barulho? 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 Que barulho tá pesado aqui. Tô tremendo, velho. Olha que caras cabulosas. Olha o que vocês viram aí. Tá tremendo aqui. A porta fechou, mano. A porta fechou. Pera, vem aqui, vem. Você pegou? Você pegou na câmera? Você pegou na câmera? Eu não sei. Senta aí. Vamos, bate na porta de novo, quero ver, vai. Olha lá, olha lá, olha lá. Tem uma mão na porta. Você viu aquilo? Olha lá, gente. Olha aquilo lá, gente. Olha aquilo lá, gente. Puxa o João lá, puxa o João. Olha para aquilo lá, gente. Olha para aquilo. Olha para aquilo, galera. Olha lá, galera. Tem gente ali. O que é aquilo lá? O que é aquilo lá, gente? O que é aquilo? Senta aí. Pegou isso? Brinquei. Corre! Corre! Saiu uma coisa. Ele caiu o quê? Ai, meu Deus, uma antena. Corre! ... Que, hum... Guiado do céu! Você viu quebrando vidro lá, velho! Nossa, amor! Vamos, aqui está muito perigosa! Rapaziada do céu, nem começou a lenda direito Ai, não corre, corre Barulho Corre, vem, vem Vamos tomar daqui, vamos embora, peraí Caralho, não estou mostrando aqui Peraí O que está acontecendo aí? Vamos entrar lá Tem alguém aí? Apareça, vai É uma entidade Rapaziada Nem começamos a gravar, já aconteceu um monte de manifestações aqui Amor, não perde nada Amor, não perde nada Amor, mas vai voltar lá? Não pode perder essa Vai Cuidado, cuidado Tenta pegar o máximo possível Acontecer mais uma coisa, pega o máximo possível Vamos, se manifeste, vai É uma entidade? Olha o barulho, olha o barulho Está quebrando a casa inteira, rapaziada Estão escutando isso? E aqui, rapaziada, não mora ninguém Não tem ninguém, essa casa é abandonada O que foi esse barulho? Olha, ilumina ali, ilumina ali Onde? Na porteira Ai, que susto Pega, pega certinho, vem desse lado aqui, olha Vem aqui, isso, filma lá Quem está aí, é uma entidade? É o espírito de alguém que está aí, que faleceu nessa casa, que eu fiquei sabendo? Vamos Vamos Manifesta de novo para a gente ver Mais algum barulho Basta a janela e porta Eu vi um braço na porta aquela hora ali O que foi aquilo? O que foi aquilo? Amor Tô com muito medo Fica atenta, fica esperta Porque deve ser uma entidade Para estar fazendo isso, é uma entidade muito Que pode fazer mal com a gente Tá? Eu tô sentindo, eu tô arrepiado inteiro Oi O que foi? Não tem nada Não tem nada Não, o barulho lá atrás Caramba, rapaziada, o bagulho tá louco, hein Fiquei com muito medo assim, igual E ontem eu fui na lenda do Homem enforcado, mas aqui o bagulho tá louco também Manifeste, vai Não vai embora, enquanto você não se manifestar Aquela porta ali bateu Olha lá a porta de novo batendo Vem aqui desse lado Você tem que pegar Vai, bata essa porta de novo, vai Olha a porta se mexendo, rapaziada Olha aquilo Olha a porta se mexendo Olha lá a porta, rapaziada Se mexendo Olha isso Olha a janela Bata fora a porta com mais força Olha, rapaziada Que que é isso, velho Vamos embora, por favor Olha lá, vocês estão vendo aquela porta se balançando, rapaziada Vamos aqui de frente Tem que tá aí Parou Vamos, bate mais forte Essa porta, bate de novo Tá quebrando tudo Vambora Agora vai embora Caiu uma mantela Pega Tem alguma coisa aqui na frente da gente Apaziada do céu Que manifestação Que foi essa Rapaziada, vou encerrar o vídeo por aqui Tô com medo de ficar aqui Aconteceu alguma coisa com a minha esposa Tá nós dois aqui só Então vamos encerrar o vídeo por aqui Vambora Falou, rapaziada Até o próximo vídeo